É muita comoção aí nesta manhã de quarta-feira, dia 22 de julho, né? Após aí mais uma vítima da cidade, São João do Ivaí, falecer aí pelo motivo do coronavírus e o Covid-19. Um morador muito conhecido, comerciante, né? O Rosmar Herculano, de 50 anos, que foi infectado aí, estava internado há uma semana na cidade de Ivaiporã. Nesta madrugada não resistiu e veio a óbito. Essas imagens aí foram feitas pelo canal HP, do nosso amigo Elton Paulista. Foi cedido aí o blog do Joe para a gente estar mostrando para vocês, né? A última despedida aí dos amigos, né? Muito triste essa situação do Covid. Infelizmente aí, muita gente não caiu a real ainda, mas essa aí é a situação. Sem familiares, sem velório, isso aí é a situação da pessoa que morre aí contaminada pelo Covid-19. Acompanhe essas imagens aí, fornecidas aí pelo nosso amigo Elton Paulista. Obrigado, Elton, que fez ali a cobertura na cidade de São João de Ivaiporã. E o blog do Joe está mostrando para vocês também aqui no nosso canal no YouTube. O terro, né? Na cidade de São João de Ivaiporã, que parou ali todos nesta manhã de quarta-feira, dia 22. Gente, eu peço a vocês que curtam aí nossas redes sociais, curta o nosso canal no YouTube. É também a nossa página no Facebook. Também segue a gente no Instagram, para você receber as informações do Vale Ivaiporã. Quem fala com vocês é Lindner Franco, o popular Joe do blog, sempre trazendo o melhor conteúdo para você. De São Pedro, do Ivaiporã e região.